Música 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 Bom companheiros aqui para mais um vídeo com estas magníficas paisagens estamos aqui na zona de Alvar neste momento vou fazer uma média espetacular de 4.7 ah pois é bebe estou bastante surpreendido com esta média para uma máquina destas agora fora de brincadeiras companheiros ah e outra coisa tenho que reforçar mais aqui o verdadeiro mamute o verdadeiro mamute preto black mamute ok mais uma vez reforço que não há aqui roubar aqui os neques às máquinas uns aos outros é desilegante ok psicologicamente deixa-me afetado ok por isso vamos lá rever essas essas nomenculaturas que vocês atribuem aos vossos aos vossos bichos de estimação ok qual é o tópico de hoje companheiros o tópico de hoje é sobre uma situação que eu me deparei que de certa forma arranja muitos motociclistas ou novos motociclistas por assim dizer esta situação eu deparei-me com dois companheiros amigos meus que tal como eu se lançaram no mundo das duas rodas mais recentemente que eu um deles tal como eu foi por questões de trabalho ou seja teve que mudar mudou de trabalho foi trabalhar para mais longe entretanto opá seria uma despesa mais aboltada ele ir de carro do que ir de moto neste caso foi uma scooter uma 125 por acaso foi uma PCX e comprou a moto outro amigo meu foi um companheiro por acaso a esposa é que incutiu o gosto a esse companheiro entretanto no aniversário dele a esposa ofereceu-lhe a carta de condução a qual ele foi tirar e também para fazer um bocadinho o gosto ou a vontade da esposa comprou uma moto quando acabou de tirar a carta no entanto não comprou uma moto de cilindrada muito elevada embora ele o pudesse fazer mas decidiu até para ganhar mais um bocado de experiência também comprar uma moto 125 na altura uma Kiway Superlight 125 passam gostos nada a fazer o tópico de hoje é que grande maioria eu vou apontar aqui para um número que é meu ok não andei a ver nada de estatísticas nem nada é um número que eu acho que que é que bate certo que mais ou menos 70% de todos de todos os novos encartados ou novos condutores de motas ao fim da primeira queda desistem de andar de mota ok isso aconteceu com estes meus dois colegas amigos companheiros duas rodas e não só que o que comprou a PCX após algum após alguns meses de andar com a mota teve um azar no meio de um trânsito de um condutor de ser entre aspas avalroado por um condutor ok um condutor que isto é dos acidentes mais corriqueiros que existe é uma pessoa que irá ultrapassar pela esquerda e de um momento para o outro um condutor sem assinalar a mudança ou intenção de mudança de direção manda-se para cima de nós ou seja esguia-se para o lado esquerdo para onde a gente vai ultrapassar literalmente manda-se para cima de nós e nós não temos mais nada ou batemos no carro ou tirámos-nos para o chão no caso dele ele pensa que tenha dado um toque no carro e caiu com a moto opá praticamente porque ele também vinha a uma velocidade relativamente baixa e foi quase só danos materiais não houve ali prejuízo maior para ele embora ele também tenha tido mazelas mas a mazela maior a meu ver foi a mazela psicológica que o afetou muito ok tendo o levado inclusive a querer vender logo a moto e nem a mandar arranjar ok e o porquê opá porque são pessoas no meu entender quem vem para o mundo a probabilidade a probabilidade de vocês caírem e terem uma queda e terem um acidente é muito grande companheiros agora vocês não podem deixar-vos essa ideia essa ideia ou essa mentalidade andar-vos a atormentar ou andar-vos a amedrontar posso assim dizer porque senão vocês além de não andarem de moto descansados e não usufruem do verdadeiro prazer que a bota vos pode dar ok vocês que letal como estes meus companheiros ah vá desistiram simplesmente das tuas rodas inclusive o da Kiway quando ao fim de dois salvo erro dois ou três anos de ter a moto não já teria a moto há quatro anos para aí e então também encurtido ali um bocadinho pela esposa pá sim senhor ele ganhou o gosto e decidiu decidiu avançar para uma cilindrada maior ok a cilindrada seria dentro daquilo que também na altura tinha que era dentro de sete e meio seis e meio e ele andou a fazer testes drivers exatamente nas motos que eu andei a fazer foi na NC que não cativava muito foi na na Kawasaki Versys que era a moto que ele mais gostava a nível estético e a Suzuki a V-Strom ok testámos a NC testámos a Suzuki pá tudo tranquilo fomos testar a Kawasaki a Versys a seis e meio pá maldito dia em que a gente foi testar a moto é mesmo assim é daqueles dias que a gente não devia ter saído de casa muito sinceramente porque inclusive ele ia testar a Kawasaki Versys seis e meio e eu aproveitei que ia com ele para lhe dar o meu apoio como é óbvio e ia testar a Kawasaki e a Versys a mil S e E íamos os dois um em cada moto pá azado caraças pá vamos a sair do stand ele não teve mal na moto deu mais aceleração do que aquilo que devia e ele teve ali o acidente com a moto de 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 teste de teste ride pá e foi um 31 muito grande porque a moto sacou o cavalo ele caiu todo desamparado teve ali algumas situações de coluna que hoje em dia pá acho que está resolvido mas que disputou aqui logo aqui uma série de acontecimentos que foi logo pá encostar a moto que ele tinha que eu ei para canto e nunca mais querer motas ou ver motas à frente dele pá foi logo assim uma atitude drástica a todos a quem pá esses dois por menos foram pessoas mais ligadas a mim pá eu aconselhei eles não tomarem pá uma atitude assim tão radical principalmente quando estamos com a cabeça quente mas efetivamente não não decidiram ou não não voltaram ainda hoje não não conduzem motas pá simplesmente o outro meu amigo pá desfez-se da moto vendeu mesmo e o da Kiway não se desfez porque a mulher fez questão de não se desfazer da moto e está lá na garagem parada já há cerca de ano e meio dois anos porque a mulher faz questão de não desfazer da moto que por ele já tinha ido há muito pá é vida por isso eu deixo aqui só por causa que vocês tiveram um azar não se desmotivem é o meu se quiserem aqui uma opinião amiga porque inclusive eu caí eu já caí eu já tive dois ou três acidentes um deles caía outro deles bati numa traseira ó pá ainda aqui ando ó pá porque isto é cair e levantar e tentar tentar absorver o máximo de informação possível com aquele azar que a gente teve agora não somos todos iguais psicologicamente não somos todos iguais reagimos todos de maneira diferente mas a minha recomendação para vocês e aqui palavra de amigo palavra de companheiro é que não desistam à primeira ao primeiro sabor que vocês tenham ok porque a moto uma pessoa fica afetada psicologicamente ficamos em baixo desmoralizados embergonhados até de certa forma mas vocês não têm necessidade para esse tipo de situações porque todos nós passamos por isso e se vocês precisarem de um ombro amigo um motar um motociclista vai estar lá para vos acompanhar porque 99,9% das pessoas que andam de mota já passou por essa situação e é reconfortante uma pessoa ter ali um braço amigo e um apoio e é nessas alturas até que uma pessoa ainda vai buscar mais força para continuar ok agora se vocês se isolarem aí esqueçam aí vocês até vão deprimir e tudo mais e para quê o que é que vocês vão ganhar com isso nada exatamente nada ok companheiros por isso para aqueles que tenham o azar ou os azares de pegar na mota pela primeira pela primeira vez tirar a carta pela primeira vez e passado uns tempos ter logo um azar ter uma queda um acidente opá não tomem as decisões a cabeça quente com a cabeça quente reflitam e depois vocês opá até se aconselham com alguém a quem já tenha acontecido opá que de certeza que vocês vão ter um apoio muito bom para se quiserem realmente continuar vocês continuarem ok outra situação outra alerta é no caso dos testes drives ok porque os azares acontecem e tenham muito cuidado a fazer os respectivos testes rides ok companheiros espero que tenham gostado do vídeo façam um grande like subscrevam o canal partilhem continuem aí a seguir os vídeos a bordo da Suzuki e bebe-se-drome e showzinho